Ele virá E tudo que há na terra o verá E toda língua o confessará Ele virá Ele se ouvirá Como voz de um trovão Se ouvirá Como o som de muitas águas Se ouvirá Ele virá Jesus Anseamos Tua vinda Jesus Esperamos Tua volta Ora vem Ora vem Senhor Jesus Tua igreja Te adora Jesus É por Ti que ela ora Mara e nada Ora vem Ora vem Senhor Jesus Deus Jesus Ele vem Deus Jesus Ele vem Jesus Ele vem Jesus Ele vem E se ouvirá Se ouvirá, como voz de um trovão Se ouvirá, como o som de muitas águas Se ouvirá, se ouvirá Jesus, ansiamos Tua vinda Jesus, esperamos Tua volta Ora vem, ora vem, Senhor Jesus, Tua igreja Te adora Jesus, é por Ti que ela ora Maranata, ora vem, ora vem Senhor Jesus Ele vem, Ele vem Espera, espera Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Espera, espera Pois Ele vem, Ele vem Espera, espera Ele vem, Ele vem Jesus, é por Ti que ela ora Espera, espera Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Espera, espera Jesus, fé Jesus, fé